Isso porque eu sei que há o princípio, porque eu não sabia o que eu não sabia o que eu tinha passado esse momento. Saiu assim. Me deixa quieta no meu corpo, eu sei me inspirar. As mãos da vida serviram pra me vacinar Eu não acredito que não importa o mal É possível que não é Dançando, comendo pastel Ou não, 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 não Eu não acredito que não é Eu não acredito que não é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL